Vamos lá, agora competindo, estão aqui Carol e Mari. Venha cá, venha cá, pode ficar aqui em pezinhas. Você deu azar, Mari, que você pegou? Gostosa essa torta, bicho. O lado sujo. Mas vamos lá. Estão prontas? Mãos nas suas respectivas orelhas. Primeira pergunta. Um país com a letra L. Certo, cada uma de vocês duas, é uma brincadeira diferente isso aqui, vai ter que falar um país que comece com a letra L, até que a pessoa que não consiga lembrar nenhum dos dois países, nenhum país, na verdade, nenhum dos vários países que tem, vai ter que levar uma tortinha na cara. Então, queima a roupa até a pessoa, nenhuma de vocês, saber mais. Vamos lá, um país com a letra L. Não sei. Calma. Então vai, Carol, joga. Jogar não vai ter. Joga no limpinho ali. Dois! Dava pra ter sido pior. Nossa! Uma quantidade. Mas tá complicado. Vamos lá. Vamos lá. Personagem de animação infantil, criado pelo desenhista Walt Lantz. Pica-pau. É o pica-pau, véi! Como é que você sabe disso, mano? Isso aí nem eu sabia, véi. Walt Lantz. O que você sabe disso? F세 esconderse. Eu soube, mas tem. Isso aí é o pica-pau. Tchau, ffei! Obrigado.